salve aí rapaziada muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal manos dessa vez ei tá lá começou já começamos o vídeo assim já olha como é que é mostra mostra hoje tem fazquinha é começando mais um vídeo rapaziada o duelo tem país que é também o meu não tem país que rapaziada aí é isso hein rapaziada começando mais um vídeo para vocês aí seguinte galera dessa vez eu coloquei a a gopro 360 aqui né perto da bolha aqui ó da moto pode ver ó vocês vão ter mais ou menos essa visão aqui na hora que eu tiver pilotando ó tá vendo e que que vocês acham vocês acham que eu devo deixar a gopro aqui eu sei que muita gente curtiu muita gente gostou de usar a gopro na vareta né aqui ó que no vídeo anterior nós usou ela na na vareta aqui ficou legal dá uma perspectiva de terceira pessoa tá ligado parece que tá jogando um videogame o negócio mas eu achei que toda vez eu tenho que ficar parando ligando a câmera tal e aí que que eu vou fazer manos eu vou comprar um um controlinho daquele da 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 gopro tá ligado e e aí eu vou colar o controlinho em algum lugar aqui e aí a câmera ela pode ficar lá atrás e aí para eu gravar eu não preciso parar a moto entendeu eu só aperto o botãozinho aqui na frente que no controlinho e já começa a gravação já certo então dessa vez a o ângulo da 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 outra visão para vocês vai ser diferenciado vai ser aqui na frente e deixa nos comentários que que vocês acha desse ângulo aí se vai tá legal se não vai que nós tá testando né mano a gente tá testando os ângulos da 360 e é isso marcha aí os meninos tá aqui o manuel o gui mais um parceiro e as motocas aqui para apresentar as motocas para vocês Daytoninha você já conhece 16 você já conhece aí vai ter que esse mil xr aí mais uma big 3 é se não sei se é big 3 uma ai sei lá qual que é que é o que é definido como big 3 isso aí não é né multistrada né tipo a multistrada né então acho que a frente é 21 e é arraiada né geralmente arraiada pode então é isso tem aí s1000 xr e a r6 do gui vou fazer um vídeo depois para vocês rapaziada apresentando sr6 em detalhes e falando tudo sobre ela para vocês essa moto aqui é foda demais mas linda demais né top é isso rapaziada tamo junto e marcha partiu rolê é isso hein rapaziada é começando mais um vídeo zinho você é louco fi e hoje o tempinho tá daquele jeito ligado nem muito sol e não tá chovendo tá bom eu já tô todo suado é isso marcha angulozinho diferenciado pior que agora a 360 aqui rapaziada fica até mais fácil né para eu ligar ela por exemplo na hora que eu precisar se eu ligar aqui ó já era só espero que não caia essa porra aí é caro mano é louco é caro para bexiga mas é isso marcha começando mais um vídeo para vocês aí e vamos que vamos não esquece o like de vocês e é nóis rapaziada caramba rapaziada hoje o bagulho aqui tá louco em muito trânsito mano e aí Então acelera, rapaziada, bora Cara, o retrovisor não aguenta não, viu Com o vento Eu até tô dando uma afastadinha dele assim, ó Meio pra frente, tá ligado E o vento fecha Essa semana eu ainda resolvo esse problema do retrovisor aí Essa semana eu resolvo Tem que dar um acelero, né Ai, mano, mas às vezes não bate muito bem na cabeça não, rapaziada Imagina, sai o grau no meio dos bagulhos Homem Oh, oh, oh 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 Caralho, mano Nossa, o acelero é insano demais Vou falar, hein, Fian Vou falar, hein, Gui Olha se alguém não olha no retrovisor, rapaziada Se ele não olha no retrovisor E eu não dou uma esticadinha um pouquinho a mais aqui no cabo O bagulho ia ser meio doido ali, hein Ai, caralho Mano Gelei, rapaziada Gelei Achei que o cara da 636 ia esticar mais, tá ligado Passou com o bom lado, hein Passou com tudo Top demais Parabéns pela moto aí, mano Cara, eu acho que tava no rolê dele, tá ligado Ou, eu não sei, né É que eu não vi ele no retrovisor Mas eu tava dando umas esticadas O Gui, o El E o mano da XR ali Tá mais de boinha hoje Por enquanto Até nos próximos vídeos, tá ligado E aí provavelmente o cara da 636 Ele veio na minha bota, tá ligado Ele veio atrás de mim, mano Provavelmente Mas top, filho Caralho Se tivesse só mais um pouquinho de pista, mano E liberado assim, ó Pra nós, tudo geral Ia dar pra dar um acelerinho da hora, hein, mano Cê é louco Top demais, filho Tchau, tchau 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 hoje tá bem de boa rapaziada tá maluco oi vem cá estava olhando seu retrovisor não na hora que eu te passei não humana humana das 16 passou aí você começou a ir junto com ele aí e eu tava vindo no vácuo mano aí você deu uma tiradinha assim tinha um carro mas eu falei eu falei espero espero que ele esteja olhando no retrovisor mano viu não eu também não é de você olhar no vídeo depois você é louco logo passou já tá doida e aí só na celeiro hoje porra a lá rapaziada ó marcha fim eu sou chinesse e você peste ruim pneu infinito vamos aí vamos aí no pneu infinito ele vai me falir tem três anos que ele comprou o supercorsa 700 mil caras pegou o pneu de segonha só isso aí que é bobo eu ele mas é isso aí rapaziada tamo junto mano finalizando mais um vídeo para vocês aí você é louco mano top demais vou abastecer a moto agora de novo e já vou calibrar o pneu também já vou começar mais um vídeo zinho para vocês demorou tamo junto mano é o próximo vídeo em